Alguém olha muito pra você e não consegue disfarçar, vai te procurar e assumir algo contigo. Deus me trouxe aqui pra lhe dizer, filha, filho grande será a felicidade, será a honra. Olá, vacina, cantarás de Deus na sua vida, na tua história. O Senhor vai te honrar, vai te fazer feliz e você contemplarás o agir, a glória de Deus na sua história. Olha, porque Deus, ele é um Deus que faz, ele é um Deus que pode e não tem ninguém que possa impedir o seu agir. E eu já vejo trabalhar de Deus muito tremendo, muito lindo, muito grandioso na sua história, na sua vida. E Deus manda lhe dizer, filha, filho, se prepara, porque tu verás o reboliço de Deus na sua história, de Deus no seu cenário. Porque ela, vacina, cantará, o teu Deus é um Deus de milagre, é um Deus que pode todas as coisas. E ele já está mandando embora todo atrapalho, todo mal, todo julgo, toda enfermidade está saindo. Está batendo e retirada em nome de Jesus e Deus chega hoje pra te dar vitória, pra te surpreender e vai te exaltar. Aleluia, no lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra. E aonde foi choro, vai ser alegria, vai ser honra, vai ser felicidade. O reboliço, sim, vai ser no coração e na mente de alguém, pra te respeitar, te amar e te valorizar do jeito que você merece. O Senhor vai te surpreender e em poucos dias você vai viver uma grande e uma imensa felicidade. É tempo de honraria, é tempo de reviravolta. Aleluia de Deus na sua vida, na tua história. Ele se prepara, porque Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer a mudança na sua vida de honra, porque Ele vai te honrar, vai te fazer feliz e vai te dar vitória. Aleluia! O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Deus, Ele é a tua alegria, Ele é a tua força, o teu escudo. E nenhum mal vai prevalecer contra ti. Nenhum mal vai prevalecer sobre a sua vida. Deus é aquele que te dá o escape, é aquele que te dá o livramento. Às vezes tu pode perguntar, missionário, Matheus, eu não tô entendendo, tá doendo, tá difícil. Mas o que tu não entende hoje, filha, filho, tu vai entender amanhã. Eita, que Deus tá falando forte. O que tu não tá entendendo hoje, aleluia, glória a Deus, nova sua ira cantar, é tu vai entender lá na frente. Porque Deus vai te revelar coisas maiores e firmes e grandes que tu não conhece. Porque é tempo de você se alegrar, é tempo de Deus mudar a tua história. E o Senhor vai te fazer feliz, porque eu vejo você vivendo uma grande honra, uma grande felicidade. Aleluia! Salmo 23, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ei, Deus tá falando, filha, filho, não vai faltar nada, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde, não vai faltar... Aleluia! A farinha da panela, nem o azeite da botija, Deus chega aí pra te honrar, pra te fazer feliz e pra te abençoar. A dupla honra vai acontecer no teu cenário. A dupla honra de Deus vai acontecer na tua vida, na tua história. Ou, leva sua ira cantar, é porque o Senhor é a tua força, o teu escudo, a tua fortaleza. E não tem ninguém que vai impedir ou que vai atrapalhar, aleluia, o agir de Deus na sua vida. O Senhor manda lhe dizer, filha, filha, eu já estou preparando o cenário da tua exaltação. E aqueles que achou que era o teu fim, que iria ver a tua queda, é eles que vão cair, os teus inimigos que vai tropeçar. Confundindo e envergonhado ficarão os teus inimigos, o teu adversário. Deus chega hoje pra resolver, pra mudar, pra te dar vitória e pra te fazer feliz. E se prepara, porque o Senhor vai fazer você viver uma grande felicidade. O Senhor vai fazer você viver uma grande mudança, tempo de honra, tempo de reviravolta. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. E o que Deus já preparou. Ei, aleluia, filha, filho, pra você é coisa tremenda, é coisa linda. É tempo de honra na sua vida chegando. Aleluia, glória a Deus, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. E bem, eu sei que o meu Redentor, aleluia, vive e por minha causa se levantará. Bem, eu sei que tudo o Senhor pode e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Deus vai te honrar grandemente, vai te dar vitória e vai mudar a tua história. Tu vai viver uma grande felicidade, tu vai viver uma grande honra na tua história, diz o Senhor. Escreve aqui embaixo, eu vou viver uma grande honra, uma grande felicidade na minha vida. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui no canal, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações na opção todas. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo. Eu peço, irmãos, olhem pelo missionário Mateus, olhem por mim. Peguei uma gripe muito forte, estou com febre, 38.3 de febre desde ontem. Tomei de perona aqui. Então, eu peço que os irmãos olhem por mim, pela vida do missionário Mateus. Amém? E se alguém souber como é que abaixa a febre naturalmente, escreve aqui nos comentários para mim saber. Amém? Deus abençoe a cada um. Amém. Amém.